Me viu de glock, sorriu De lança na mão, jogou na cara O balão na orelha, tu subiu Aí ela fica apaixonada Mesmo sabendo que não vale nada Mas já se envolve em ciente Me pedindo pra levar pra casa Sabe que vai tomar um pente Vai tomar, vai tomar, vai tomar Olha só Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Quando sai da base depois do amassi Que tomo na 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 Ta pa pa pa, toca na tomo na tomo na tomo na tomo na tomo na tomo ra Elle att ... Vocês tão perdido? É como eu disse Oh... Ooo fixed Loçandoitäten bordo faz subir fumaça Vão sarrar na peça, igual oque camuflada Vou desir na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos cara de tingla Joga pra tropa dos cara de tralha 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 Jopa de vila velha Hoje tá pras foda, mulher Ô mana xota Chama a ambulância Que nóis vai descer lá torta Chama a ambulância Que nóis vai descer lá torta Cara quer fuder com os envolvido Com o zeno da favelinha Quer fuder com o FP Que ele é lá da favelinha Taca bucetinha Taca bucetinha Taca bucetinha Vou taca naca Vou taca naca Vou taca naca Vou taca naca Vou taca nela em você Com o mato do timão Vou taca nela em você Com o mato do timão Olha o taca no taco Nessa novinha linda aqui dentro Do meu barraco Olha o taca no taco Olha o taca no taco Na novinha cheirosinha aqui dentro Do meu barraco É o pique da favela É o pique da favela Tá maluco Vai com a gente roxa Olha Stanley Manda pra elas É o DJ FP É o DJ 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 É o DJ